Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal e eu vou trazer para você hoje um biscoito amanteigado super diferente porque é uma geleia incrível que eu fiz e eu vou te mostrar o passo a passo tanto da geleia de goiabada quanto do biscoito. Então vamos lá, primeiro eu vou fazer uma infusão de erva doce e manjerona. Vou colocar para ferver 100 ml de água e após a fervura eu desligo o fogo e coloco ali uma pitada de manjerona e uma pitada de erva doce. Vou abafar, desligar o fogo e abafar. Então são 100 ml de água. Depois que esse chá estiver pronto, ali uma meia hora, mais ou menos, meia hora no mínimo. Ali eu vou coar porque eu não quero os pedacinhos de manjerona e nem de erva doce na minha geleia. Eu quero uma geleia bem lisinha, uma geleia bem palatável. Ali eu já coei e agora eu coloco 100 gramas de goiabada, goiabada comum. Não é a cascão, a cascão tem um outro sabor, né? E tem pedaços de goiaba mesmo, tem até semente. Mas esse aí não, eu vou fazer essa redução numa goiabada normal nesse chá de manjerona com erva doce. Então eu tenho ali o adocicado da erva doce, que é tudo de bom, digestivo, excelente. E também eu tenho aquele azeidinho da manjerona. E agora já para fazer a massa mesmo do biscoito eu vou usar o açúcar. Lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. Vou usar a farinha de trigo, já dou uma misturada breve ali nos dois. E agora eu vou colocar a manteiga, exatamente. A manteiga eu já misturo ali, vou fazer uma massa bem bacana. Primeiro eu começo ali com as mãos, a manteiga é sempre gelada. E ali eu vou começar com a colher. E logo em seguida eu começo a usar as mãos e fazer essa massa. Que vai ficar super bacana. Então ali eu já estou dando início ao uso da mão. Vou fazer uma massa bem bacana ali. E você está conferindo aí o passo a passo. Tem detalhes que eu ainda vou te mostrar mais na frente. Interessantíssimo na montagem desse biscoito. Olha ali, eu pesei em 20 gramas cada um. Então ali está dando 12 bolinhas de 20, 21 gramas. Não é muito certinho essa questão de 1 grama não. Vou fazer os biscoitinhos, as bolinhas. E agora eu venho com o meu polegar e faço... Dou uma achatadinha nele ali fazendo um côncavo. E ali eu vou preencher daqui a pouco com a goiabada. Com aquela mesma que eu fiz, aquela redução. Olha só, então eu fiz ali uma cacimbinha nos dois, né? Nos dois não, em todos os 12. E agora eu vou preenchendo ali. Pode preencher ali com uma manga de confeitar também. Mas se eu não preferir já fazer ali com o garfo mesmo, né? Porque é pouca coisa. Então ali eu já vou fazendo um a um. Olha ali que lindo que eles ficam. Terminando de preencher uma ali. Ficam maravilhosos. E agora vai para o forno para assar por 15 minutos pelo menos. Até dourar. Olha aí. Já retirei do forno. Com 15 minutos no meu forno, ele ficou dourado. E agora eu vou colocar ali a pimenta rosa. Esse segredinho da pimenta rosa é muito interessante. Porque ele é um elemento surpresa. Na hora que morde esse biscoitinho e que vem a pimenta rosa junto, é incrível. Eu não a coloquei antes porque eu não queria já liberar sabor dela. Eu quero a explosão do sabor na hora da mordida. Que ela vai funcionar ali como elemento surpresa. Então assim que ele dourar, tá? 15 minutos mais ou menos, ele dourou. Você já pode retirar do forno, tá bom? É 180 graus, mais ou menos 15 minutos. Aí você vai olhando como ficou. Olha que maravilhoso que fica. Gente, é um encanto esse tipo de biscoito. Você pode servir, você pode vender, você pode receber seus convidados. Porque assim, em uma hora no máximo você já fez, já tá pronto, já tá quentinho ali. Olha que delícia. Já vou te agradecendo por ter estado até aqui comigo. Terminando o vídeo, olha se a sua inscrição tá ativa. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal pra receber notificações toda vez que eu fizer uma receita maravilhosa como essa. O seu like é muito importante, sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Meu muito obrigado.